O que é a evolução do Pincel? O detalhe desses quadros, o trabalho, o talento espelhado aí e registrado para séculos, para a posteridade. E o Iremais está evoluindo. Eu vejo que a pintura dele está melhor hoje do que as outras. Eu tenho alguns quadros dentro que me ofereceram e já estou vendo a perfeição em andamento. Então é uma pessoa que orgulha a nós todos e de modo particular Itatúmaco. E como prefeito do município eu não podia me furtar em dar esse apoio, estar presente em todos os eventos onde Lima esteja, como é chamado, artisticamente. E de parabéns a todos e àqueles que eu apoiaram e se valentou muito bem que isso é um trabalho. O talento é dele, mas a projeção é uma reunião de esforço de pessoas que apreciam e gostam da arte no sentido de abrir espaço, assim, numa galeria como essa, para que ele exponha. E realmente é merecedor de ocupar um espaço tão nobre dentro das artes como a galeria de um belo. Então eu digo que Itatúmaco está orgulhosa e eu pessoalmente também muito orgulhoso de ter um artista com esse talento. Nós temos outro lá também, talentos esquecidos, que ficam lá nos confins do estado sem ninguém descobrir. Mas Iremar saiu e despontou para o sucesso. Iremar você está em parabéns, Lima você está em parabéns, Itatúmaco também está em parabéns. Então a gente está em parabéns, todos nós estamos profundamente admirados pelo seu talento. que você cresça e você diz que quer voar, voe de Serra Velha para o mundo. Muito obrigado.